Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir a chave do erudito sagrado Então assim galera, a gente está aqui nos arquivos sagrados A gente vai querer pegar essa chave Essa chave serve para que Lex? Eu não sei Vamos continuar avançando aqui Primeiro eu vou mostrar a vocês onde é que vocês pegam Então basicamente vocês tem essa árvore aqui Mas a gente vai continuar pela esquerda Espero que vocês já tenham desbloqueado aqui essa área Se vocês não tiveram, vocês vão ter que desbloquear Essa área aqui, esse vídeo é mais para quem está na frente no jogo Quem já tiver dois pulos, por exemplo A habilidade de dar dois pulos Então, a gente está nessa localização que vocês estão vendo aqui Arquivos sagrados Vamos continuar subindo Vocês podem subir assim ou vocês podem subir com o elevador Eu acho que ele sobe mais Na localização, vamos avançar mais Agora vocês vão usar aqui o poder dimensional Esse poder, se vocês não tiverem, significa que vocês não conseguem fazer aqui Nem vale a pena fazer o vídeo Eu fiz ali um corte e fui ali pegar aquelas Aquelas esmeraldas ali Vale a pena para a gente upar Tem aqui uma árvore E agora tranquilo Nada demais Vamos continuar Vamos voltar E agora a gente vai querer subir Vamos passar por aqui Ok Vamos subindo Vamos lá novamente Foi quase Vai ter que ir mudando a dimensão Para vocês poderem ir conseguindo subir Fiz aqui um corte Enquanto derrotava aqui esses caras O objetivo do vídeo é ir direto ao que a gente quer fazer Ok A gente continua em frente Vamos ter que passar por esse puzzle aqui É só ir correndo Vai, 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 vai Isso Ih, tem esse carinha aqui para vocês Para atrapalhar vocês Nessa localização E boa Mais puzzle Mas a gente vai continuar passando Esse jogo tem muita coisa para fazer Beleza E aqui vocês vão encontrar esse boss Depois que vocês derrotarem ele Vocês vão conseguir a chave E essa chave vai servir para vocês entrarem na prisão Por exemplo, se vocês forem ali naquela porta com ele Vocês conseguem, ela abre para vocês E vocês já conseguem entrar nas prisões Inclusive na prisão lá embaixo Beleza? Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês Tamo junto Até o próximo Valeu!